O que seria essa nave de Sofir? É aquilo que está descrito no Apocalipse. Então é essa a volta? É a Nova Jerusalém. É uma nave que, segundo as próprias medições que o anjo mostrou a João, que é o produtor também do livro Apocalipse, João tomou uma vara de medir, e assim está descrito no Apocalipse, e o anjo leva João para medir o tamanho da Nova Jerusalém. Sim, então assim, a quantidade de côvados lá que eles medem, a referência que a gente pode fazer é a Lua estar a uma distância da Terra, cerca de 300 e poucos mil quilômetros. Que a Lua, 144 mil quilômetros. É mais próximo e no mais distante, isso. Mas assim, imagina uma Lua cheia. Essa nave se estacionasse na mesma distância que a Lua está da Terra e acendesse todas as suas luzes, ela seria metade de uma Lua cheia. Então todos os olhos da Terra vêm ou vão ver. 384 mil ponto 400 quilômetros. Quase acertei, quase 400 mil quilômetros. Exatamente. Amigo meu achou que era 400 quilômetros. Sinceramente. Cara, é tipo, eu ia até o interior e eu chegaria na Lua, então. É porque varia um pouco. Chega a 300 mil, dependendo do... Então assim, a órbita da Lua em torno da Terra, imaginando essa distância, se uma supernave de estofia parar a essa distância, e por que essa distância? Porque nada que se atire da Terra chega na Lua. Ou seja, não tem perigo de algum maluco... Se é atingido, é. Qual é a fofoca? É que não é só uma nave dessa. Serão várias. Várias. Algumas maiores que a Terra, algumas maiores que a Lua. Então assim, será um dia em que finalmente os terráqueos saberão que não estão sozinhos no cosmos. E aí, entre aspas, as religiões e os governos vão ter muito o que explicar para os humanos. Mas assim, isso já era para ter acontecido, segundo as fofocas. Mas há problemas desses nove seres que não aceitam que o que foi criado nesse universo agora seja o que vai ser o herdeiro das eras, como eles falam. Mas tem a ver com toda essa movimentação e pessoas falando, enfim, do mundo? Você acha que há sinais suficientes para a gente achar que esse ciclo está acabando ou não? Mas não é fim de mundo nesses termos aí. Não é fim de mundo no sentido... Não é escatológico. É final de era. É final de tempo. Final de uma era para começar uma outra. Isso. Mas como seria esse final? Seria em forma de guerra nuclear? Esse é o problema. Parece que sim. Fogo. Veja bem. Isso não é... Efeito estufa? Estufa é... Veja só. A explicação mais razoável que tem para isso é a seguinte. A Terra, ela gira em torno do Sol, não com o eixo dela, assim, o eixo fica inclinado. Então o Sol está aqui e a Terra gira de forma inclinada. E esse eixo, ele, tipo um peão, um peão, ele faz um bamboleio que dura cerca de 26 mil anos. Então isso chama-se precessão equinoccial. Ou seja, a Terra dá 26 mil giros em torno do Sol para completar a sua precessão equinoccial, que seria o giro do seu eixo. Segundo algumas mitologias, essa precessão equinoccial é dividida, às vezes, em cinco eras e em quatro eras. Pouco importa. Mas os Hopis, por exemplo, índios norte-americanos, várias culturas, a cultura hindu, maia, blá, 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 diz o seguinte. Cada era dessa de 5.200 anos, aproximadamente, quando uma era está se acabando e a outra vai começar da merda. É. É uma quebra, é uma... É. Nós estamos, então, na última era desse ciclo para completar o ciclo da precessão equinoccial. Os maias, os aztecas, os incas, que são três culturas geradas pelos taltecas, herdaram dos taltecas um calendário que mostrava isso. Então, eles sabiam calcular que estavam vivendo no último período desses 26 mil anos. Mas os maias, os incas e os aztecas... Eles colocaram como 2012. Eles não sabiam em que ponto desse último período eles estavam. Então, os aztecas criaram sacrifícios humanos para pedir aos deuses para retardar o passar do tempo, porque eles não queriam chegar no último instante dessa era, porque eles escutaram que nas outras transições, uma vez caiu fogo do céu, destruiu tudo, outra vez congelou tudo, morreu todo mundo. Alguma grande coisa... O último foi o dilúvio que matou todo mundo. Aí agora seria o quê? O quê? Eis a questão. Segundo, o que se depreende, depende do que o livre-arbítrio humano criar. Não está decidido, então. não estaria decidido. É tal coisa do futuro que... E assim, eu não sei se a gente deve aprofundar isso, mas no Apocalipse, quando o anjo leva João para João ver Javé sentado no trono e sete livros selados e João diz, chorei copiosamente porque eu percebi que nem o Senhor sentado no trono, nem ninguém dos santos ali presentes e dos seus anjos sabia interpretar os livros. Mas o leão da tribo de Judá que acabou de adentrar no ambiente que era Jesus, ele foi e descerrou os sete selos e passou a explicar ao Senhor dos Espíritos o que efetivamente iria acontecer. Sete selos, sete cálices, sete trombetas. O que diabos isso significa? As profecias, elas predispõem, mas não impõem. O que é a profecia? Imaginando esse papel aqui, um caminho, quando você está caminhando aqui, você olha e só vê os próximos quilômetros. Mas se você imaginar uma montanha aqui de lado, ao lado da linha? Isso aqui é 100 quilômetros, tá certo? Então tem uma linha aqui. Vou fazer um caminho aqui de 100 quilômetros. Quem está caminhando aqui no momento zero só enxerga até aqui. Certo. Mas se aqui tiver uma montanha bem alta e tiver alguém aqui, esse alguém consegue ver os 100 quilômetros. Ah, ele está em cima da montanha. Está em cima. Tá. Então esse alguém vê aqui que no quilômetro 17 tem um tigre aqui com fome. Aí esse alguém grita para alguém que está caminhando. Atenção, caminhante do quilômetro 2. Quando você chegar no quilômetro 17, sebo nas canelas, senão um monstro lhe devora. Isso é uma profecia. Sim. É um aviso profético. O que é que as profecias dizem? Se aquele que recebeu a profecia, honrar a profecia, prestar atenção e agir conforme o aviso, ele escapa. Porque ele acredita na profecia, então ele vai fazer algo para evitar. Mas se ele não ligar, ele vai caminhar aqui feito um babaca. E vai encontrar. O tigre vai comer. Então, as profecias pré-dispõem, mas não impõem. Entendi. Os tais sete livros que estavam lá, selados na frente de Javé, é que um dos livros que eu lancei, chamado Big Data do Criador, é o conjunto de profecias, os chamados códigos da Bíblia, dos cinco primeiros livros, que Javé e os anjos deles conseguiram criar cenários do futuro. Mas nem Javé, nem os anjos sabiam dizer das probabilidades qual efetivamente aconteceria. Então, só Jesus, ou melhor, só Hockman, na sua sabedoria, poderia dizer, ó, de tudo que está profetizado, isso aqui vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. O Apocalipse seria o livro que contém só o que iria acontecer. por isso que, entre aspas, se você olhar os capítulos 18 e 19 do Apocalipse, você vai ver que o tema é qual é? A queda da Babilônia. É. Eu escrevi no livro Recado Cósmico, as últimas páginas, eu escrevi várias páginas sobre a interpretação da queda da Babilônia, a queda das torres do World Trade Center, que ocorreu em 2001. Ah, os marinheiros tristes dos navios olhando a fumaça do incêndio, todos os negócios da terra pararam, nesse capítulo sai dizendo que ninguém mais comprou nada, porque parou bolsa, parou tudo. Então, assim, o Apocalipse diz que esses fatos, que fato, a queda das duas torres do World Trade Center, iriam provocar guerras, então teve a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, a guerra da Ucrânia, depois disso, o sétimo anjo tocaria a sétima trombeta, e todos os olhos que vivem na terra viriam vir por sobre as nuvens ele, Hockman, ou seja, Sofia, ou seja, Jesus na sua função celestial, na sua forma celestial. Então, em tese, nós estamos vivendo aquilo que o capítulo 11 do Apocalipse diz que duas testemunhas iriam surgir para avisar a Terra disso, e em tese, a revelação cósmica cumpre essa função, é isso que eu estou tentando fazer, mas, obviamente, minha voz não serve de muita coisa, todo ser humano é insignificante, não tem como a gente, mas é só uma tentativa de acender uma luz para reflexão, então, em tese, está faltando o quê? Só o sétimo anjo tocar a sétima trombeta, porque todas as guerras aconteceram, ou será que ainda falta uma, a guerra da Ucrânia, na perspectiva nuclear, ou outra guerra? E os quatro cavalheiros do Apocalipse, fome, guerra, doenças? Isso está acontecendo o tempo todo. Então, em tese, pela interpretação que eles me deram, falta só isso aqui. E a figura do anticristo? Esse anticristo corre mais pela interpretação que muitos deram em torno do que ali está escrito. Pedro, em uma das epístolas, João, em uma das epístolas que junto com as 17 epístolas de Paulo compuseram o chamado do Novo Testamento, falam de figuras que iriam trabalhar contra os desejos do Cristo. Essa expressão anticristo, isso é uma coisa da interpretação da chamada exegese bíblica, mas ela não é necessariamente bíblica. Isso é uma coisa muito mais que as religiões evangélicas. As suas escatologias terminaram colocando e isso rende muito sensacionalismo, mas assim, isso não tem muita importância sobre a perspectiva da percepção exata e adulta dos fatos. Anticristo é quem trabalha contra os ideais de Cristo. Entendi. Então, toda essa turma aí se enquadra, tem vários, é só o que tem aqui na Terra anticristo trabalhando e inclusive muitos fazem isso citando o nome de Cristo. É, mas diz isso na Bíblia também, que vai se mostrar como o Cristo, mas na verdade é anticristo. que vai se mostrar